De volta com o Bom Demais e hoje aqui no programa nós estamos em um papo de mulher falando sobre carnaval. Estou recebendo essas quatro lindezas aqui no programa de hoje. Aqui do meu lado direito a Ilana, que é jornalista e também estudante de direito. Do meu outro lado aqui a Aline, que é jornalista e estudante de engenharia casada. Aqui do meu lado esquerdo a Andresa Figueiredo, que é empresária e nossa psicóloga Renata Bandeira. Meninas, e aí? No primeiro bloco a gente falou sobre carnaval, mas agora vamos falar sobre o carnaval de Teresina, que começa sempre antecipado e que festona que nós estamos tendo, hein? E aí, vocês pularam o carnaval no curso ano passado? Todos os cursos, né? Todos. Eu acho que assim, é uma festa que é imperdível, é uma festa que abrange o público, as crianças, até o público mais velho. Eu acho que é uma festa que todo mundo deve participar, porque é maravilhosa, é muito animada, tipo, bom demais, gente. E é uma festa que só tem aqui, né? Isso. E eu acho também que é uma festa que todo mundo espera, né? É verdade. Até porque o carnaval aqui de Teresina não é tão movimentado, né? Então o carnaval inteiro daqui se resume ao curso. Exatamente. E o curso todo mundo sempre prepara, vale muito a pena. É verdade. Os dois últimos, eu não tava em Teresina e eu fiquei arrasada. Não, depressão, né? Porque eu vi as fotos dos meus amigos todos no curso, fantasiados, curtindo. E eu tava arrasada que eu não tava aqui, mas esse, minha fantasia já tá alugada, do meu novo também já tá alugada e a gente não vai perder por nada esse curso. Vocês vão de quê? De Batman e Robin. Que lindo, vão ficar fofos. Aline, e você? Ainda não preparei a fantasia, acredita? Não preparou, mas dá tempo ainda, né? Eu gosto, na verdade, de preparar as minhas fantasias. Teve aquele ano que tava numa novela que tinha, não sei quem, do exército. Meu irmão é militar. Fui lá, cortei a farda dele. Olha! Certei a fada do meu irmão, cortei a calça. Ele adorou, ficou super feliz comigo. Tontei a farda dele e fui de militar. Pronto. Eu gosto de fazer as minhas próprias fantasias. Essa você foi ano passado de militar? Foi ano atrasado. E ano passado você foi de quê? Ano passado eu fui num bloquinho de uma amiga minha e aí era um bloquinho fechado, aí tinha um abadazinho. Ah, legal. Legal, né? Também essa interação, as turmas se reúnem, né? Todo mundo. Você vai de quê, Andressa? De pirona. Olha! Vai tirar o dois de cabeça do povo. E aí, vai com a turma? Como é que é? Com o caminhão? Vai ficar na avenida? Porque tudo tá valendo, né, gente? É verdade. Então, eu já fui no curso há alguns anos no caminhão. Gostei. Foi super divertido. Mas ano passado eu fiz uma turma que a gente foi num bloco também, no chão. Todo mundo de líder de torcida, os homens de jogadores de futebol americanos. Foi bem bacana. Esse ano não deu pra gente se organizar, porque os casais se separaram. A gente até tentou formar uma turma de todo mundo de Rivotril, mas não deu certo. De Rivotril é ótimo, né? A gente foi de Rivotril. Ainda sabe. Mas a gente vai todo mundo junto. Cada um com sua fantasia, mas a gente vai junto. Vamos no chão. Vamos no chão, né? Ótimo. Tá valendo, gente. Qualquer tipo de folia tá lá, não tá lá, já tá valendo. Renata, e nessa época, como é que é? Que as pessoas vestem a fantasia, libertam seus desejos, né? Eu acho que até a forma de você se fantasiar é uma forma de você estar se expressando e libertando alguns tipos de desejo, não é isso? É verdade. Porque o carnaval, ele é uma festa popular e agrega várias classes sociais e agrega muita gente, né? E as pessoas até usam como pretexto aquela velha palavra. É porque é carnaval. Eu posso. Então, assim, eu acredito muito que é uma libertação de desejo. Existe uma grande bagunça na rua, a gente percebe nas festas. E eu creio, cientificamente, que isso seja uma libertação dos desejos reprimidos das pessoas, né? O desejo de estar soltando, de estar brincando. Então, a gente vai por essa teoria aí. E a partir de que ponto que você pode falar pra gente até onde ir? Qual o limite das pessoas? Eu acredito que todo mundo tem a sua liberdade, né? Sua liberdade psicológica, liberdade física. Mas eu acredito que como o carnaval é uma festa muito grande e que as pessoas estão consumindo bebidas alcoólicas, então eu acho que o ideal é ter cuidado. O que seria aquele cuidado? Andar com os amigos, não pegar carona com os estranhos, né? Mas curtir a vibe de uma forma positiva, né? Eu acho que cada um tem seu limite, mas tem os seus cuidados, né? Porque como é uma festa onde tá agregando todo mundo, a gente não sabe quem são as pessoas que estão ali, né? Então eu acho que esse cuidado é o básico. Verdade. Agora, e vocês de casa? Já sabem com que fantasia vai pro curso esse ano? Ah, ainda não? Então calma, não te preocupa não. Porque olha, a nossa equipe esteve na Bet Fantasias, Bet Criações. E nós vamos te dar algumas opções, algumas dicas pra quem sabe você tá indo fantasiado, curtir o curso 2015, hein? Dá uma olhada. O casal de modelos vem com uma das fantasias que mais faz sucesso no período do curso, os piratas. O casal de piratas vem com uma pegada mais urbana. As fantasias vêm cheias de detalhes em rendas e muito dourado, dando um toque mais sofisticado à fantasia. A nossa modelo vem com um vestido curtinho, todo de renda, um casaco super bacana na cor vermelha. E o chapéu, todo trabalhado em rendas e babados para dar um ar bem descontraído à pirata. E a maquiagem bem urbana traz o toque para completar o look. A fantasia do nosso modelo é cheia de charme. A camisa dourada, toda trabalhada nos pequenos detalhes, também nas cores vermelho e preto, combinando com a pirata. A calçadinha extraz um ar mais despojado. E o tênis, que é a opção mais confortável para pular o carnaval. Os modelos vêm com a opção de fantasia Os Mosqueteiros, outra pedida de fantasia temática para o curso. A fantasia masculina vem bem casada com a feminina, dando uma ideia de continuidade. No tecido azul aveludado, cheia de detalhes em prata e com aplicações na parte da frente, formando o símbolo da cruz. O chapéu masculino tem uma perna também na cor da capa. A modelo traz agora uma opção de fantasia com a pegada Disney, que vai ser também bastante usada no curso. A fantasia de Alice no País das Maravilhas vem cheia de detalhes, como um bico inglês importado no tecido aveludado de tom azul. O vestido curtinho mistura a sensualidade jovial e a brincadeira de menina. Quem apostar nessa fantasia, com certeza irá chamar bastante atenção. Continuando com a pegada de personagens da Disney, o casal vem com a fantasia de rei de copas. Cheia de detalhes e nas cores preto, branco e vermelho, a fantasia é uma boa pedida para aquele casal que quer ir combinando. A roupa da modelo é cheia de detalhes, como os corações em paetês. Já no nosso modelo, o acabamento fica por conta do bico dourado aveludado e a capa que dá um ar de monarquia. Nosso modelo vem de Aladim. A camisa aveludada com detalhes dourados dá o ar engraçado e sofisticado à fantasia. A calça em cetim, junto com o tênis, dê um ar descontraído. O que vocês esperam desse curso? Ah, eu espero me divertir muito e fazer valer pelos anos que eu não fui e que eu fiquei morrendo querendo estar lá. Aline, você? A máxima de diversão. A gente vai estar com a turma de amigos muito legal. Então, é só coisa boa nesse curso. Então, já tem que ir com espírito de alegria, né, gente? Porque como a Renata estava falando, esse tipo de festa é um tipo de festa que os ânimos aumentam, a bebida entra e muita coisa sai, né? E aí tem que ir preparado mesmo com esse espírito do bem, da alegria, pra não dar nenhum tipo de confusão. A pessoa tem que ir pra brincar e deixar todas as energias negativas de fora dessa festa. Você tem que estar empolgado também pra animar os outros, né? Pra passar a sua vontade, a sua alegria, a sua expectativa de estar lá pra todo mundo, né? Renata, até as meninas são um exemplo bom aqui pra gente, porque tem muito casal que diz Ah, não vou não com meu namorado pra uma festa dessa, chegar lá, empurra, empurra, vão passar a mão na bunda e não sei o que, vão ficar zangado. Tem muita gente assim também, né? Tem, é como eu venho falar desde o começo, é a cumplicidade de casal, né? Eles estão na mesma vibe de estar curtindo aquele movimento, porque não necessariamente você precisa ficar na muvucona, você pode ficar lá curtindo longe e tal. Depende muito do casal, né? Depende muito do casal, depende muito da dinâmica do relacionamento e principalmente do sentimento, né? Que é presente naquela relação. Pelas dinâmicas e pela experiência que você tá tendo com os casais, com as pessoas, hoje em dia a gente vê mais casais apaixonados aqui em Teresina, ou mais mulher solteira, mais homem solteiro, mais gente nessa vibe de pegação. Eu acredito que aqui em Teresina tem muita mulher, e é muita mulher bonita, né? Muita mulher bonita aqui em Teresina. Então, assim, eu vejo, assim, não pelo consultório, mas o social mesmo, minha vida social, eu percebo que tem muita mulher solteira, né? Mas por que elas estão solteiras? Elas estão solteiras porque não acharam um parceiro ideal, que não agrade. Então, elas estão solteiras por opção, né? Então, eu acredito que isso é relativo, né? As mulheres já estão tendo mais critério em procurar um rapaz pra um relacionamento. Andres, e você? O que você espera do corso e do carnaval, né? Já que você agora vai passar solteira. O que eu espero é ficar com muito calo no pé, dançar muito. Eu espero só energia positiva, espero que minha turma se divirta, que todo mundo se divirta com respeito, que seja só paz e amor e que só esteja lembranças maravilhosas. E é isso, né? Dançar muito, se divertir. Carnaval, né? Carnaval. Você chegou baqueada do carnaval também? Meu Deus do céu. Aquele cansaço? Pelo amor de Deus, me bota numa cama. É, aquele cansaço também, depois daquela depressãozinha, né? É, aquele cansaço. Ah, no final de semana fica tudo bem. Agora é a festa do pós-carnaval. É, já chegou a outra festa de Anguinho de novo, né, Renata? É verdade. Meninas, muito obrigada. Adorei conversar com vocês hoje aqui, tá bom? Bom carnaval pra você, Aline, Ilana, Andresa, Renata. Muito obrigada novamente. E é isso, pra vocês de casa também, um excelente carnaval. Não perca a nossa transmissão do curso, gente. TV Antena 10 está direto da avenida, do maior corredor da folia, levando até você os melhores ângulos, os melhores flashes, tudo que está acontecendo no corredor da folia. Você vai poder estar acompanhando através da tela da TV Antena 10. Eu estarei lá também na transmissão, tá bom? Te convido já pra ficar ligadinho no canal 10, assistindo e acompanhando tudo com a gente. Bom carnaval e no próximo bloco não perde não, que tem um game, é, um game bem bacana do reality show, O Grande Líder. Eu volto já, tchau, tchau. Bom, agora eu quero te falar da papelaria do estudante, porque, olha, você quer economizar na hora de comprar material escolar? Então já sabe que lá é o local certo, hein? Pode pesquisar e comparar, eu garanto, tá? Só na papelaria do estudante você encontra sempre os melhores preços e as melhores opções de materiais escolares para uma super volta às aulas. Olha, pode levar lá a criançada, que a criançada vai adorar. Você encontra a papelaria do estudante nos principais pontos da cidade. Com certeza tem uma pertinho de você, tá? Na Zona Sul, você encontra a papelaria do estudante no Parque Piauí. Já no Grande de Seu, tem duas opções de loja para você comprar seu material escolar. Uma loja no mercado e a outra na Avenida Principal. Além da tradicional loja no centro da cidade, tem ainda a mais nova papelaria do estudante, localizada na Zona Leste da capital. Bem pertinho de você, na Avenida Homero Castelo Branco, no cruzamento com a Areia Leão. Então, já sabe que os melhores preços e material escolar de qualidade você só vai encontrar mesmo na papelaria do estudante. Bom demais! Oferecimento Finesse. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E UF, a moda com atitude.